Fala pessoal, aqui é Ricardo Silva, deputado federal, o assunto é urgente e acabou agora a votação aqui na Câmara dos Deputados e nós barramos em plenário uma vitória do povo brasileiro, uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC 5, que pretendia ampliar a interferência política no Conselho Nacional do Ministério Público. Já peço para você compartilhar essa live, que ela diz respeito à impunidade, diz respeito à transparência e o povo venceu, o povo brasileiro, pelo menos na minha ótica. Aqui de fundo vocês estão vendo a cúpula da Câmara dos Deputados, está de rosa ali, em homenagem ao Outubro Rosa e essa é uma live necessária, você tem voz aqui, pode mandar sua mensagem. Eu vou explicar o que pretendia essa PEC, ela era muito pior, nós conseguimos ainda dar uma mudada no texto, mas mesmo assim não estava boa, por isso que nós barramos em plenário, na votação do mérito. Ela passou por uma votação de procedimento na Comissão de Constituição e Justiça, que não é de mérito, e no plenário sim, nós analisamos o mérito. Meu voto foi contra a PEC 5, a famosa PEC da impunidade. Compartilhe essa live, eu vou explicar o que é que alguns parlamentares pretendiam e se uniram, viu? Se uniram parlamentares de esquerda com parlamentares de direita, nessa busca por aumentar a influência política no Ministério Público. Isso é sério, isso é sério. Nós sabemos que o Ministério Público pode ter falhas, e essas falhas têm que ser combatidas de acordo com o devido processo legal na Justiça, não com interferência política do Congresso Nacional. Por isso que uma parcela da sociedade civil organizada chamou essa PEC como PEC da vingança. Vai compartilhando essa live, vai mandando pra todos aí. Nós temos que fazer essa live chegar no máximo possível de pessoas, viu? No máximo possível de pessoas. Alô, meu grande amigo Valtinho Dalbelo está aqui ligado na live. Um abraço pra você. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela mensagem. Galera, vai compartilhando, vai mandando para o país todo. Nós barramos, gente, olha só. Por apenas 11 votos. Se eles colocassem mais 11 votos em plenário, essa PEC ia passar na Câmara Federal. Então é sério. E a nossa luta continua por transparência, por moralidade. Nós estamos aqui lutando pra que o nosso Brasil entre num círculo virtuoso. que saia dos vícios, é o que as pessoas esperam da política. E dizer que o político é empregado do povo, viu? Político é empregado do povo e tem que trabalhar pensando no interesse público, horas, bolas. Esse é o detalhe aqui. Eu sou deputado, tenho aqui uma função técnica nas comissões, analisar a projeção. Mas, nós temos aqui, com relação ao conteúdo dos projetos, o compromisso de defender o povo. Esse é o detalhe. Defender as pessoas, a população brasileira. Nós estamos ao vivo agora, aqui da Câmara Federal, do meu gabinete, nesse momento. Por isso, mande para o máximo possível de pessoa. Escreva aqui também. Mande sua mensagem. Compartilhe. Mande aqui a mensagem, porque quando você escreve aqui, é o Brasil inteiro, é o Brasil inteiro, vendo o seu recado. Um abraço a todos. Eu vou lendo aqui. Vou explicar o que pretendia essa PEC. No começo, quando essa PEC foi apresentada, ela pretendia que decisões de promotores e de justiça que investigam traficantes, que investigam roubo de carga, e investigam políticos também, quando fazem coisa errada, que essas decisões poderiam ser revistas por um órgão com indicação política, do Congresso Nacional Brasileiro. Eu defendo o Legislativo, o Parlamento Brasileiro, mas na sua função, de fiscalizar o Executivo e de fazer leis para o Brasil. Esse é o detalhe. De fazer leis para o Brasil e de fiscalizar o Executivo. Não de interferir na justiça. Isso não é função do Parlamento. Isso não é função do Congresso Nacional Brasileiro. Essa PEC previa que o Congresso Nacional também fizesse a indicação de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o conselho que pode punir promotores e procuradores. Eu concordo que promotores e procuradores que cometam erros sejam julgados. Ninguém está acima da lei. Artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade. Ninguém está acima da lei. E falo isso porque eu sou formado em Direito. Ok? Sou formado em Filosofia também. E a gente estuda a teoria política na prática. E na prática é o seguinte. Não tem dificuldade em defender a população. Esse é o detalhe. Barramos agora em plenário, por apenas 11 votos, essa PEC que poderia trazer prejuízos gigantes para o Brasil em investigações. Porque imagine só, imagine um promotor que investiga uma situação qualquer. E essa situação se esbarra em alguém poderoso de Brasília que tem interferência no Conselho Nacional do Ministério Público. Poxa vida! Você tira até mesmo do membro do Ministério Público a ânsia e a vontade de investigar. Vai trazer insegurança para o órgão de fiscalização, que é o Ministério Público. Eu reitero aqui, o promotor que comete erro tem que ser punido, tem que ir para a cadeia, tem que perder o cargo. Mas não é por análise de políticos ou por pessoas indicadas pelo Congresso Nacional Brasileiro. Não! A própria Constituição Brasileira prevê os mecanismos de controle. E promotores podem ser processados, processados se cometerem equívocos. Mas não é, repito, por um político. O detalhe é esse. Os deputados são importantíssimos na sua função. Tem que exercer a função e tem que entender que são empregados do povo. porque são eleitos. Ok? São eleitos. Nós estamos agora em Brasília. Estou aqui na Câmara Federal fazendo essa live do Parlamento Brasileiro. Dando voz a você. Obrigado ao pessoal. Quem está comentando aqui do PLC 26, um abraço para a Aldrei. Isso foi votado na Assembleia Legislativa. Eu sou deputado federal. Aliás, também manifestei opinião contra o PLC 26, que ataca professores, funcionários. O Rafael Silva, deputado estadual. Meu pai votou contra esse PLC 26 também na Assembleia. Mas o assunto aqui é Brasil. Você que é do norte do Brasil, do nordeste, centro-oeste, do sudeste, do sul do país, pode compartilhar. Marque o seu deputado aqui. Pergunte para o seu deputado como é que ele votou nessa matéria. Se é que votou. Porque tem deputado que não vota. Que chega uma matéria mais pesada e não vota. Mas pergunte para o seu deputado como é que ele votou nesse tema. Marque ele aqui, porque nós tivemos vitória, pessoal. Eu quero compartilhar notícia boa. A PEC da vingança, a PEC da impunidade, foi barrada no plenário da Câmara Federal. Isso é uma notícia muito grande, viu? Muito grande. Um abraço a todos da minha macro-região de Ribeirão Preto também. O Antônio de Morro Agudo, obrigado, viu? São milhares de mensagens chegando agora, de vários cantos do país, parabenizando. Meu voto foi não para a PEC 5. Meu voto foi a favor do povo, a favor de transparência. Os políticos que cometem equívocos têm que ser punidos. E os membros da justiça que também cometem precisam ser punidos. Claro. Mas pelo sistema constitucional brasileiro, de freios e contrapesos. Detalhe é esse. Detalhe é esse. Tem que ser punido. Mas não por um político que vai indicar um órgão superior e que vá punir alguém do Ministério Público. Nós barramos agora, gente, uma vitória por 11 votos. Uma vitória apertada. Apertadíssima. Dentre 513 deputados, se 11 votos tivessem sido pelo sim, hoje nós estaríamos com essa mesma live lamentando a aprovação da PEC da vingança. Reitero, estou aqui no centro do poder brasileiro. Ricardo Silva, deputado federal, mande essa live para os quatro cantos do país, porque as pessoas têm que entender o que está acontecendo aqui dentro. Eu abro um parênteses para falar das pessoas idosas também, que muito me acompanham. Aqui estão votando vários projetos nas comissões que dizem respeito às pessoas idosas. Estamos acompanhando também, cobrando para que nós possamos ter aí um país melhor. Votei contra, votei não à PEC 5 no plenário da Câmara, votação do mérito. Meu voto foi contra, foi não. Nós não poderíamos aceitar e não podemos aceitar equívocos nesse nosso país, impunidade ou uma espécie de vingança, porque esse é o recado que passa para a população brasileira. Ali ao fundo, mais uma vez, eu mostro o prédio central aqui da Câmara dos Deputados ali. Está bonita a cúpula de rosa em homenagem às mulheres, mulheres brasileiras. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por acompanhar. Mês de conscientização do outubro rosa. Eu fico feliz demais, viu? Demais que vocês estão aqui conosco. Eu sou do estado de São Paulo, as pessoas me perguntando. Eu sou sim do estado de São Paulo, obrigado aí pela mensagem. A Ângela de Salvador, Bahia, obrigado também. Muito obrigado, obrigado aí por tudo. O Antônio Alves, ele fala, não é você que está sofrendo com as decisões do Judiciário e do Ministério Público. Antônio, se você foi vítima de algum abuso de autoridade pela Justiça ou pelo Ministério Público, você pode acionar a polícia, você pode entrar com ação judicial de reparação de danos. O que não dá, quero explicar para vocês, é um político, o Congresso Nacional Brasileiro indicar os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o detalhe. Eu sou a favor de que membros do Ministério Público sejam punidos, que abusam da autoridade. E tem, e tem, no Brasil tem, do Judiciário tem. Tem, claro, nós temos uma composição de gente séria em todos os lugares, mas tem pessoas que se desviam. E essas pessoas que se desviam, eventualmente, tem que ser punidas nos termos da lei, não por políticos. Porque senão vai punir só quem é o inimigo do político, esse é o detalhe. Valença, Rio de Janeiro. Sandra, obrigado pela mensagem. Meu nome? Osni Antunes perguntando. Ricardo Silva, deputado federal. Prazer, viu Osni? Live já com centenas e centenas de pessoas acompanhando. Muito obrigado. Pessoal de Juiz de Fora, mande aqui sua cidade, mande o seu estado, marque o seu deputado, viu? Quem você votou, pergunte a ele como é que ele votou. Com devido respeito eu falo isso, por quê? Porque as pessoas têm que saber como é que votam os políticos. E quanto mais as pessoas entram aqui, quanto mais elas compartilham, elas estão compartilhando cidadania. É esse o diferencial, cidadania. Então mande aí, mande para o máximo possível de pessoas essa live, que está sendo transmitida diretamente da Câmara Federal. Mande para o máximo possível de pessoas. Tem mais um detalhe, pessoal, nessa PEC, que o texto original previa a possibilidade até de que pessoas indicadas por políticos alterassem entendimentos do promotor de justiça de um caso. Isso é trazer uma vulnerabilidade para investigações no país inteiro. do país inteiro. Nós conseguimos derrubar esse texto. Votação apertada. Foram 200 e... quantos votos a favor? 297 votos a favor. Foram 297 votos a favor. Estou aqui com os dados. Que votaram não, como eu, foram 182. Aí você poderia perguntar, mas Ricardo, então o sim e o eu do não, eles até tiveram maioria em plenário, mas só que eles tinham que ter um quórum qualificado, porque é uma proposta de amendo à Constituição. Eles tinham que ter 308 votos. Não tiveram. Não tiveram. O povo acompanhou. E quem manda é o povo. E aqui o povo tem voz. Pode mandar sua mensagem, viu? Pessoal de Itapetininga, obrigado, viu? De São Paulo. Um abraço, Anderson. Ribeirão e região, está com você. Obrigado, viu, Anderson. A Michelle Araújo, estamos juntos. Parabéns. Obrigado, viu, Michelle. Obrigado pelo carinho. Uma diferença de 11 votos, então, para 308. Olha só. Por 11 votos que nós conseguimos barrar, barrar essa proposta de amendo à Constituição. Para você que está entrando agora na live, eu vou deixar ela publicada aqui. É importante que você pegue desde o início. Alô, Vitor Naressi, de Pirassununga. Um abraço para você, Vitor. Está aqui também em Brasília, o prefeito de Pirassununga, Dr. Dimas. William Ponceano, lutando aí por Pirassununga, pela grande região. Um abraço para você aí, grande Vitor Naressi. Nosso voto foi não para essa PEC. Vencemos em plenário. O povo venceu. Você que está me assistindo agora, sinta-se vitorioso, porque quando a gente ganha um tema aqui na Câmara, essa vitória não é minha, Ricardo Silva. Essa vitória é da população brasileira. Então, mande aí para o máximo possível de pessoas. Mande para o seu estado, para a sua cidade, porque a boa informação tem que ser compartilhada também. Um abraço para o Dirceu de Cajuru. Obrigado, viu, Cajuru. Muito obrigado, viu. E aí, gente, o que eu falo para vocês? O povo, de acordo com a Constituição Brasileira, seu artigo primeiro, todo poder emana do povo. Quando você passa a ter ideia disso, a gente começa a mudar esse país. Mudar pela seriedade, pela honradez. Eu posso não concordar e não concordo com muitas decisões do Ministério Público, mas eu vou atacá-las dentro da lei, dentro de um processo judicial, do devido processo legal. Não com interferência política de cima para baixo, para mudar alguma coisa. Isso não. Isso não. Obrigado, viu. Cátia Regina, muito obrigado pela mensagem. Manda aqui, eu vou lendo. Vou respondendo a vocês assim que dessem muitas mensagens. Todas as mensagens que me chegam. Obrigado a Roseli, obrigado a Isabel. Todo mundo participando, compartilhe, porque dizem, dizem que a informação boa, o povo não compartilha, só compartilha coisa ruim. Não, as pessoas estão compartilhando a boa informação, a política bem feita, a conselhidade com P maiúsculo, para que as pessoas conheçam o trabalho de cada um. Compartilhe, mande para o máximo possível de pessoas, porque a boa informação tem que correr também. Osni dizendo que é do Paraná, com muito orgulho. Valeu, Osni. A Ângela, precisamos de mais políticos igual ao senhor nesse país. Ô, Anja, pode me chamar de você. Nós somos jovens. Muitas pessoas me chamam de senhor, porque eu sou deputado federal, mas a gente está novo aqui. Não vou falar a minha idade não, porque dá até vergonha, né, mas a gente está novo. Todo mundo aqui é jovem, a idade está na cabeça das pessoas. Môzer do Recife, um abraço, viu. Um abraço do Recife. Muita gente parabenizando aqui. Do Rio Grande do Sul, Lorena, obrigado. O país, é o país inteiro. O país inteiro. Aporá, Bahia, boa noite aqui também. Essa PEC, se ela fosse aprovada, nós teríamos um desestímulo, pessoal, à função de investigação. De investigação. Eu dava a pergunta que essa PEC é para abarrar o quê? A PEC permitia que o Congresso Nacional indicasse membros do Conselho do Ministério Público, que é o órgão que pune promotores. Esse órgão tem que existir, tem que ser independente. Mas eu acredito que não com indicações de políticos. Porque os políticos podem indicar alguém de acordo com o interesse deles. O detalhe é esse. Eu não estou aqui menosprezando o Congresso Nacional Brasileiro, muito pelo contrário. Eu estou reafirmando o poder do Congresso Nacional Brasileiro. Eu sou parlamentar federal com muito orgulho e exerço minha função de fiscalização, de denúncia, de cobrança, de apresentar projetos de lei. Só nesse ano, só o meu mandato já apresentou mais de 200 projetos de lei. Aprovei hoje, numa comissão da Câmara, um projeto que eu sou relator, que beneficia todos os aposentados na busca pelo INSS, facilitando o pagamento de honorários para advogados, estimulando que o processo não vá para a justiça. Eu aprovei isso hoje, relatório meu, na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, gente, essa é a função do parlamentar que eu exerço com muita garra, com muito amor e carinho. Mas nós não podemos permitir com que o parlamento interfira nos órgãos da justiça. Espera aí. Espera aí. Esse é o grande detalhe. Obrigado. A Yolanda diz, deputado, 36 anos é uma criança. É a minha idade, Yolanda, 36 anos. Estou meio acabado. Acho que eu rodei com o pneu murcho um pouco. Obrigado, viu, pelo carinho. Pessoal de Minas Gerais acompanhando também. A Cristina parabenizando. Muito obrigado. Sueli Machado. Um beijo, Suca. Obrigado por acompanhar. Estou muito feliz, porque nós conseguimos uma vitória hoje em plenário. no plenário da Câmara Federal. São centenas de pessoas assistindo ao vivo. Serão milhares e milhares comentando, compartilhando, porque aquele papo de que a informação boa não é compartilhada acabou. O povo brasileiro está querendo mais informação. A informação é matéria-prima da consciência. Que bom, hein? Que bom. Um abraço, Emília. Um abraço, a Tereza. Olha, muita gente aqui conosco. E parabenizando. Eu volto a dizer para vocês que esse ato nosso de conseguir barrar, barrar, dizer um não à PEC 5, Na verdade, algumas pessoas disseram no plenário Ah, nós temos que ampliar o poder do Congresso. Nós temos que ampliar o poder do Congresso na função de investigação. Rafael Cury, colina grande e velhadora aí. Um abraço para você, Rafael. Muito obrigado, viu? Pelo carinho sempre. Nós temos que ampliar o poder do Congresso para a investigação, para a apuração, para a apresentação de projetos, para que as leis que nós aprovamos aqui, que são fruto daquilo que o povo brasileiro precisa, para que sejam respeitadas, mas não para interferir numa investigação da justiça ou num órgão que pune membros do Ministério Público. Creio que essa não seja a nossa função, a função do Parlamento brasileiro. E eu defendo o Legislativo brasileiro, mas defendo a justiça, defendo a transparência, o combate à corrupção que tem que acontecer nesse país. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pelas mensagens. Compartilhe a boa informação. Essa live vai correr no país inteiro. O Hélio Moraesca pergunta se não foi votada. Foi votada e foi barrada, Hélio. Barramos. Barramos em plenário. Foram 297 votos sim, para essa PEC 5, a chamada PEC da vingança, e 182 votos não. Mesmo sim ganhando, não conseguiu atingir o córum de 308 votos. Então, esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Então, gente, nós temos que aprovar muitos projetos nessa Câmara Federal, que dizem respeito ao povo brasileiro. Tá aqui o Auxílio Emergencial para votar agora, o Auxílio Brasil. Projeto importante para ajudar as pessoas. Fabiana de Borborema. Um beijo, Fabiana. Obrigado, viu, por acompanhar a gente. Há muitas pessoas acompanhando. Eu fico feliz demais. Nós temos muitos projetos para votar nessa Câmara. Gente, pensa só. A pandemia bateu a porta e ainda existe. Tem muita gente que perdeu familiares. Muita gente que perdeu familiares, perdeu entes queridos. Tem muita gente que quebrou nessa pandemia. Você que tem um comércio aí, que passou dificuldade, manda aqui. O Congresso chegou a aprovar o PRONAMP, alguns programas de auxílio crédito, mas que muitos não chegaram na ponta. E o aposentado? E a pessoa idosa, que não teve uma ajuda nessa pandemia? Falava com o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, grande advogado, que defende os aposentados com o Felipe Brito, com o Milton Dantunes, com todo o pessoal das redes sociais, com o João, que movimentam as redes sociais, sabe? Defenderam os aposentados e pensionistas. Então, gente, é momento de se unir, sim. De se unir para que projetos bons serem aprovados e essa é a minha luta. Tem 513 deputados aqui. Eu sou um deles, mas um que briga, um que luta. Por quê? Quem manda é o povo. E aqui o povo tem voz. Pode mandar mensagem. Eu vou já encerrando essa live. Agradecendo a todos pelo carinho. Peço para que você que entrou agora há pouco na live, fique até o finalzinho. Estamos acabando já. Depois volte para assistir, para você entender o que era essa PEC 5, a vitória que nós tivemos no plenário da Câmara Federal. Eles acharam que iam aprovar essa PEC, que tinham votos, não tiveram. Sim, 297. Não, 182. O meu foi um desses não aí. Não conseguiram 308 votos. Então, a PEC foi barrada em plenário. Um abraço à Carmen falando de margem social. São temas importantes. Cláudia, ela é de Ribeirão Preto, está um caos. É a prefeitura, está devendo muito aí, viu? Minha amiga com obras paradas, tudo com dinheiro emprestado. Vou falar mais sobre isso também. Mas hoje é momento de festa, de alegria, porque nós barramos. Quando a gente barra um negócio ruim, nós temos sim que passar essa mensagem para os quatro cantos do país. Compartilhe e mande, sem medo. Coloca o dedo aí. Aperte no compartilhar, mande sua mensagem, que o Brasil inteiro vai ver a sua mensagem, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Pega do início, que a live vai ficar publicada aqui. Vocês vão entender esse projeto todo, que nós conseguimos essa vitória para o povo brasileiro. De coração, muito obrigado. Valeu, gente.